Se Murila Zé Vê do lance, sua vida E aí Murila Zé Vê Hoje ela completou 18 E ela deixou de ser novinha E ela quer sentar na pica Deixou de ser novinha E quer fuder sem camisinha Deixou de ser novinha E quer fechar na putaria Hoje ela completou 18 E ela deixou de ser novinha E ela quer sentar na pica Deixou de ser novinha E quer fuder sem camisinha Deixou de ser novinha E quer fechar na putaria Então esfrega esse bumbum pro pão E hoje nós vamos fuder Tu não pode se esquecer E depois que tu pinotou Vai embaixo Escorrega no caralho Escorrega Oi menino Então esfrega esse bumbum pro pão E hoje nós vamos fuder Tu não pode se esquecer E depois que tu pinotou Vai embaixo Escorrega no caralho Escorrega Oi menino Então esfrega esse bumbum pro pão Hoje ela completou 18 E ela deixou de ser novinha E ela quer sentar na pica Deixou de ser novinha E quer fuder sem camisinha Deixou de ser novinha E quer fechar na putaria Hoje ela completou 18 E ela deixou de ser novinha E quer fechar na putaria E ela quer sentar na pica E ela quer sentar na pica Deixou de ser novinha E quer fuder sem camisinha E deixou de ser novinha E quer fechar na putaria Então esfrega esse bumbum pro pão Hoje nós vamos fuder, tu não pode se esquecer E depois que tu pinotou, vai embaixo Escorrega no caralho, escorrega Oi meni, então esfrega esse bumbum pro pai Hoje nós vamos fuder, tu não pode se esquecer E depois que tu pinotou, vai embaixo Escorrega no caralho, escorrega Oi meni, então esfrega esse bumbum pro pai